Mas agora eu não sei se foi aniversário, não sei o que foi, se foi comemoração do Bavi, eu sei que tem um cantor diferente e teve comemoração dos jogadores do Bahia, coloca aí. O Cássio Cardoso, eu sei que se o cara deixando de largar o futebol, ele tem talento ali no samba. Rapaz, cidadão tá fazendo, se jogar, voltar, ele joga bola, ele tem futebol, mas ele não conseguiu desempenhar tão bem em campo não, mas fora toda essa parte de relações públicas com a torcida do Bahia e com o próprio Alenco, tá muito bem. O Bahia teve folga ontem, na quinta-feira, depois do Clássico, aproveitou os jogadores juntos. E é justo, independente de qualquer coisa, ninguém tá criticando nada não. Não, não, de jeito nenhum, é bom, e jogador junto é legal, você mostra que no momento de folga os caras querem estar juntos, isso é um bom sinal, é sinal que eles estão gostando de conviver, e isso é importante pra mim, pra um time vencedor.